Fortes emoções do capítulo de segunda-feira, 11 de março de Jezabel. Baruch e Hannibal discutem. Casillas fica chocado com a revelação que Barzilai lhe faz sobre a encomenda de sua morte. Hannibal diz que agiu a manda da rainha. Jezabel confirma a versão de Hannibal e a Casillas decreta a morte imediata de Barzilai e Baruch. Os sentenciados reagem e todos se enfrentam com espadas. Saulo dá vida por Barzilai. O general desarma a Casillas e Hannibal vencendo assim o embate. Obadias, Isaac e Jorão encontram a Casillas, Hannibal, Haddad, Uriel e Jezabel amarrados. A rainha dá nova ordem para que matem Barzilai e Baruch que escaparam e buscam Keila para a fuga. Começa a caçada por Barzilai. Hannibal encontra o oponente e, surpreendentemente, permite que ele deixe Samaria. Tiago se declara a Joana. Há uma passagem de tempo e Hannibal informa a Jezabel que o rei Mesa, da região de Moab, pretende atacar Samaria. Jorão é designado a viajar a Moab para tentar um arrascado acordo verbal. A Casillas agoniza após cair de uma sacada do palácio. Jezabel sofre. Elias recebe o Samado Celestial e diz a Uriel que a Casillas não sobreviverá. Jezabel ordena que entregue Elias a ela para que o mate com suas próprias mãos. A Casillas organiza no leito. Jezabel diz a Hannibal que o Libra da Morte se lhe entrega a Elias. A rainha acorda de um delírio e recebe uma carta de Keila. Nela, a verdade sobre a morte de Hailama e a paternidade de Baruque é revelada. Para seu sofrimento e ira, Hannibal encontra Elias que conclama aos céus que lance fogo contra os inimigos. As nuvens se movimentam e transforma Hannibal e seus soldados em cinzas. Jezabel, Uriel e Haddad se preocupam com a demora da comitiva. A rainha manda Haddad e 50 homens ao encontro do general. As chances de a Casillas sobreviver diminuem. Pelotão de Haddad para sobre as cinzas de Hannibal sem ciência do que há no solo. E intima Elias, o profeta paz nova pelo céu, que com mais fogo transforma o grupo em cinzas. Uriel conta a Casillas que perto de Elias há apenas cinzas.